A Nokia recém anunciou um contrato com a Electro para uso da rede LTE privada para Smart Grid. Essa é uma nova perspectiva de oportunidade para uma fornecedora como vocês? Sim, efetivamente existe uma grande oportunidade na digitalização das empresas e dos setores industriais. Mas especificamente a área de energia, a área de mineração, agricultura, eles começam a precisar cada vez mais de soluções de conectividade que sejam robustas e que tenham segurança. E o LTE é uma tecnologia que permite isso, LTE 4G, segurança, confiabilidade e que você consegue garantir uma velocidade constante, digamos assim. Então, muitos desses setores, essas empresas estão adotando soluções como o LTE. Porque especificamente no caso da Electro, que é a Neo Energia, eles têm um projeto, uma visão de longo prazo de como vai ser a distribuição do futuro. E essa distribuição do futuro passa por começar a ter uma orquestração em que o consumidor passa a ser o prosumer. Ou em português, não sei, mas aquele que também produz. Então, a ideia, o objetivo no futuro é que as pessoas não só recebam energia do GRID, mas também possam devolver energia ao GRID e ganhar créditos com isso. E a rede LTE, ela permite essa bidireccionalidade da entrega de volta da energia. O projeto é um projeto na Tibaia, na região da Tibaia, no interior de São Paulo. Mais ou menos 75 mil usuários deveriam investir nesse projeto nessa primeira fase. E com isso eles conseguem diminuir enormemente as perdas que eles têm por fraude, de até 80%. E também, pela confiabilidade da rede, diminuir o tempo que demora em restabelecer o serviço. Então, tem uma eficiência adicional na prestação de serviço. E Smart Grid, sempre se fala, se fala muito de Smart Grid no Brasil há um bom tempo. O 4G mais robusto e o 5G que está por vir, vão garantir que o Smart Grid aconteça de fato no Brasil? Sim, sim. Essas são iniciativas ainda piloto. Inclusive, a iniciativa da Electro é uma iniciativa em conjunto com a ANEL, em que eles estão fazendo um projeto de inovação, no sentido de entender como funciona. É claro que tem que avançar na regulação, é claro que ainda tem que ser definido muitos outros aspectos para isso, mas tecnologicamente é possível. Agora é um pouco mais testar os modelos de negócio, testar as soluções no campo com usuários. E eu acredito que vai avançar mais rapidamente. Tem uns exemplos interessantes, que a gente chama isso de comunicações de missão crítica, que são redes de comunicação aplicadas a sistemas que requerem alta confiabilidade. A gente está trabalhando também com mineradoras, que são... Eles têm soluções de comunicação na mina, sabe que a mina é lá uma profunda, uma solução profunda. E eles precisam integrar as máquinas, os caminhões que transportam minério, as pessoas que estão lá embaixo trabalhando na mina. E tudo isso é possível conectar de uma forma muito mais segura com LTE, com 4G, e integrado com IoT, uma gestão de IoT. E isso já é totalmente viável hoje. A gente tem clientes no Chile e no Peru, e esperamos pronto ter também minas mineradoras no Brasil, usando soluções de LTE integradas. Com relação ao agronegócio, esse é o mercado que também tende a crescer no agronegócio? Sim, sim. O agronegócio é interessante porque no Brasil a primeira necessidade é conectividade pura. Quer dizer, não há conectividade nas grandes fazendas afastadas, Goiânia, às vezes no interior da Bahia, e são grandes fazendas de milhas etárias. Então a gente está trabalhando, a Nokia, junto com a TIM, e nós fizemos um anúncio essa semana também, em que a gente está trabalhando junto com elas em colocar os grandes líderes do setor agrícola, que fazem os tratores, que fazem os drones, que fazem as estações de medição de clima, é integrar eles, prestar a conectividade, levar a conectividade até as fazendas, e fazer toda a coleta da informação e a gestão da informação. Então, mas, quero dizer que ali o desafio inicial era levar conectividade 4G rapidamente, e isso a TIM está trabalhando como primeiro passo. E logo é integrar o ecossistema, para que todo mundo converse, e as plataformas consigam ter a informação. Só para ter uma ideia, hoje, um pequeno ajuste de produtividade em uma fazenda, gera miles de reais de benefício, porque as coletas, elas são muito, dependem muito de um custo, né? Então, uma das aplicações que a gente vê, os caminhões que fazem a fumigação de fertilizantes, hoje, se elas não têm uma comunicação entre máquinas, eles ficam fazendo troca de luzes, sabe, entre eles, para saber se eles já passaram por uma área ou não. Então, colocando a integração com 4G dos caminhões, né, os tractores, eles conseguem diminuir, às vezes, os custos até mais de 100 mil reais por coleta, só na despesa que eles têm de usar menos fertilizante ou menos pesticidas, enfim. Então, assim, o ganho, ele é enorme para um pequeno investimento em conectividade. Para a Nokia, o que significa esse novo momento da era digital? É fantástico, porque em Brasil e América Latina tem grandes setores industriais, recursos naturais fantásticos, né? Tanto na agricultura, que a gente é um grande produtor de alimentos, né, para o mundo, como na área de recursos naturais, mineração, né, óleo e gás, enfim. Então, assim, a gente levando a digitalização a esses setores, está transformando eles para que eles sejam mais eficientes e consigam prestar um melhor serviço também para o seu dia final. E para a Nokia? E para a Nokia é uma grande satisfação poder aproveitar essa oportunidade em conjunto com os operadores e trazer esse benefício para a sociedade.